Um jovem foi detido em Setúbal por abuso sexual e pornografia de menores. Também em Évora, a Polícia Judiciária deteve um professor de 56 anos por 14 crimes de abuso sexual de crianças. Segundo a Polícia Judiciária, os crimes ocorreram nos anos letivos de 2021 e 2022 em contexto e ambiente escolar. Um professor de Educação Física de uma escola básica em Évora foi detido por suspeitas de 14 crimes de abuso sexual de 5 crianças. As vítimas eram alunos do suspeito com 11 e 12 anos. O comunicado emitido pela PJ afirma ainda que o suspeito de 56 anos foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou suspenso das funções de professor. Ficou ainda proibido de se aproximar de estabelecimentos de ensino e de contactar com as vítimas. Também em Setúbal, a Polícia Judiciária contou com o Departamento de Investigação Criminal para localizar, identificar e deter um jovem de 19 anos por fortes indícios da prática de dois crimes de abuso sexual de crianças. A primeira situação aconteceu no passado mês de dezembro, quando o jovem aliciou, através das redes sociais, uma menor de 13 anos a encontrar-se com ele na porta da escola que a vítima frequentava. Depois terá convencido a criança a deslocar-se a um sítio ermo onde consumou o ato sexual. A segunda situação ocorreu já no mês de janeiro. Das diligências realizadas pela PJ, o detido era ainda interveniente em outros inquéritos crimes, uma vez que solicitava a menores o envio de fotografias íntimas através das redes sociais. O suspeito de 19 anos será agora presente a primeiro interrogatório judicial para a aplicação das medidas de coação. Legenda Adriana Zanotto